O povo mais criativo que existe no mundo inteiro é o povo brasileiro, não tem como duvidar E faz piada e bota logo um apelido e aí cê tá perdido, não consegue mais tirar E olha lá, a gente gosta de inventar, e olha lá, e deixa que eu vou te explicar Edson Arantes na verdade é Pelé, Mané Garrincha se chamava Manoel E Silvio Santos nem Silvio Sampelier, esse é o nome de artista de Senua Bravanel Maria das Graças é a Juca Meneguel, José Abelado na verdade era Chacrinha Alfredo da Rocha era o nome no papel do sambista Menestrel, apelidado com Xinguinha E olha lá, a gente gosta de inventar, e olha lá, e deixa que eu vou te explicar O Tiradentes é Joaquim Xavier, o Antônio Conselheiro é Antônio Maciel E o Antônio Gonçalves da Silva é Patativa da Saré, nosso gênio do cordel O Lampião chama Virgulino Ferreira, é notícia verdadeira que a verdade seja dita E a Maria Gomes de Oliveira é a sua companheira, a tal Maria Bonita E olha lá, a gente gosta de inventar, e olha lá, e deixa que eu vou te explicar Que essa da Gomes é o Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Martinho José Ferreira Nelson Antônio virou Nelson Cavaquinho, e o Moreira da Silva virou Kid Moringueira Mestre Cartola é a Genô de Oliveira, e a sua companheira é o Zeca E o Francisco é Beirado Oliveira, é o nome de carreira do palhaço Tiririca E olha lá, a gente gosta de inventar, e olha lá, e deixa que eu vou te explicar E agora Braz, vamos chegar no rap, vamos aí Caju Castanho Mano Brau é Pedro Paulo, o Sabota chama Mauro, o Rodrigo e o Rogério é Minotor e Minotauro Ó que coisa curiosa, o João Rubinato é o nome de fato de Adonira Barbosa Marcos é Cavu, Ricardo é Kaká, Zé Zé de Camargo na verdade é Mirosmar Fernanda Montenegro se chama Arleto e Pinheiro, e o tal de Zé Cabaleiro chama aqui o Zé Ribamar E olha lá, a gente gosta de inventar, e olha lá, e deixa que eu vou te explicar Eu desafio o Caju e o Castanho, pra entrar nessa façanha do bote de apelida Então vamos embora, vamos ver se eles são bons de apelida, então vai Toco de amarra, jegue da cabeça achatada, aeroporto de mosquito, testa de aparapaulada Salva a vida de aquário, segurança de banco imobiliário, tartaruga com casco ao contrário Cara de câimbra, perna de grilo, canto de crocodilo, sem pescoço, rolha de poço, pudim de banha Ricardo Alves e José Roberto, na verdade é o nome certo de Caju e de Castanho Tudo de pescoço de gâncer, é um filhote de pré-alabão de oxigênio, nariz de tamanduá Seu magro e celo, bunda murcha, fofoqueiro, ajudando de correr, tromba do pai do azar Seu trapaceiro, és um resto de monturo, com esse pescoço de galo, vá aprender a cantar Canela fina, seu corno, tá gaia mole, comigo você num bolo, se pula e faz lá Pra cada nome, algum segredo, Fábio Brasa é seu nome de rapeiro Mas seu nome verdadeiro é Fábio de Azeredo E olha lá, a gente gosta de inventar, e olha lá, e deixa que eu vou te explicar O apelido começa de brincadeira e fica pra vida inteira se o povo aprovar E olha lá, a gente gosta de inventar, e olha lá, e deixa que eu vou te explicar Nesse duelo, amigo, quem é que ganha? Brasa, caju e castanha, e a música popular Valeu, Fábio Brasa, pelo convite, a dupla caju e castanha é pro você, que Deus te abençoe, meu irmão É isso aí, Fábio Brasa, sucesso, meu amigo!